Oi pessoal, hoje vamos apresentar esse caminhão da Tamiya C406 Mercedes-Benz. É um caminhão de escala 1.10 pronto para andar. Possui um motor 540, o rádio é da Tamiya Finnspec FM dos dois canais. A suspensão tem um antebraço duplo na parte de frente e longo curso na parte terceira. A marca Tamiya é a única que é fiel ao modelo original dos carrinhos, caminhões e outras coisas. Além disso, a Tamiya é exclusiva da Gaba Hobby, a maior loja de modelismo de América do Sul.